Itamar, como presidente, mudou o paradigma da política social brasileira. Concretizou grande parte da ordem social prevista na Constituição de 88, na saúde, na assistência social e na reforma agrária. Além disso, foi ele quem primeiro elegeu como prioridade o combate à fome e inaugurou a participação da sociedade civil de forma inédita e efetiva na gestão e formulação das políticas públicas. A gestação do que veio depois, do que veio de melhor nas políticas sociais, tanto com Fernando Henrique, com Lula e agora Dilma, deve-se ao breve e grande governo do presidente Itamar. Sinto-me feliz de ter contribuído para uma articulação ainda em janeiro de 1993 com o senador Pedro Simão, então líder do governo Itamar Franco, que possibilitou o encontro de Lula e Itamar, enquanto que foi a força motriz da política de combate à fome, reunião na qual participei no gabinete presidencial, depois de ter havido a reunião no meu gabinete entre o presidente Itamar Franco, entre o presidente Lula, então presidente do Partido dos Trabalhadores, o senador líder Pedro Simão e comigo próprio, e daí fomos ao presidente Itamar Franco. Lula entregou a Itamar um documento elaborado pelo governo paralelo do PT sobre segurança alimentar, coordenado por José Graziano da Silva, atual diretor-geral da FAO, no qual já se definia um conjunto de diretrizes de ações para uma política de segurança alimentar inexistente no país e onde já se previa a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Tal conselho foi instalado em 13 de maio de 1993, com a presença de Dom Helder Câmara, numa histórica reunião em que todas as matizes políticas e vertentes ideológicas do governo e da sociedade se irmanaram para a erradicação da fome no Brasil.